Amigas, olha que lindo o modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Aplicando essas faixas bem coloridas, fazendo um barrado franzido e colocando um laço. Neste também eu coloquei um coraçãozinho. Olha que graça que ficou! Vamos fazer juntas usando os tecidos bem coloridos? Vamos usar um pano de prato que tenha bainha dos dois lados mais longos. E vamos usar também dois tecidos. Um tecido liso, sem estampa, e outro tecido com uma estampa bem definida, uma estampa bem alegre. No meu tecido de cor lisa, eu vou cortar uma faixa. Esta faixa será mais larga que meu pano de prato, dois centímetros de cada lado, e ela vai ter de altura 20 centímetros. Eu vou cortar essa faixa e já mostro pra vocês. No meu tecido vermelho liso, eu cortei uma faixa com 20 centímetros de altura, e mais larga que meu pano de prato, dois centímetros de cada lado. O meu pano de prato tem 48 centímetros de largura. E também cortei no tecido vermelho outra faixinha. Ela tem 10 de altura por 20. No meu tecido estampado, eu cortei uma faixa com 24 centímetros de altura, e mais larga que meu pano de prato, dois centímetros de cada lado. E também cortei, neste tecido estampado, outra faixa com cinco centímetros de altura, também mais larga que meu pano de prato, dois centímetros de cada lado, que eu vou reservar pra fazer o acabamento depois, lá na parte em cima. Então, agora, nós vamos fazer a base do nosso pano de prato com esse tecido. Também cortei no meu tecido floral, outra faixa com 12 centímetros de altura, mas esta é mais larga que meu pano de prato. Tem a largura do meu pano de prato mais a metade, porque esta eu vou dobrar ela ao meio, no sentido do comprimento, e vou franzir. Mas, primeiramente, eu vou virar para o lado avesso, e vou costurar este canto e este outro canto. Eu vou fazer a costura nos dois cantos, depois eu vou virar para o direito, pra eu colocar o ponto, no ponto maior da máquina, pra eu franzir. Então, primeiramente, eu vou costurar os dois cantos. Costurei os dois cantos do lado avesso, virei para o lado direito, empurrando bem os cantinhos, empurrei bem os cantinhos, e passei. Eu passei unindo bem essas duas partes. Essas duas partes aqui, ó, nós temos que unir bem. Agora, eu vou colocar na máquina o ponto maior, o ponto de franzir, e vou passar duas costuras aqui na parte de cima, pra eu franzir, e deixar esta faixa bem do tamanho do meu pano de prato. Então, eu vou passar esta costura, franzir, e já mostro pra vocês. Amigas, aqui na máquina, quero mostrar pra vocês. Eu já passei a primeira costura com o ponto mais largo, e eu vou passar outra bem do ladinho desta, mas ela não pode sobrepor a outra, porque nós vamos franzir. Então, aqui na máquina, nós vamos costurando bem paralela, bem do ladinho, uma da outra, com o ponto mais largo na máquina, que é o ponto de franzir. Amigas, passei, então, umas duas costuras, uma do ladinho da outra, agora eu vou puxar os fios, os dois fios de baixo, para eu franzir. Então, eu vou franzir aqui, bem devagar, bem com calma, e vou deixar esta faixa bem do tamanho do meu pano de prato. Eu vou franzir de um lado, e depois eu franzo um pouquinho do outro, ajudando, até eu deixar do tamanho do meu pano de prato. Eu franzi a minha faixa, deixando ela do tamanho do meu pano de prato, da largura do meu pano de prato. Então, eu vou alfinetar ela aqui, na base do meu pano de prato, pra em cima eu colocar o outro tecido, que vai ser a base do pano de prato. Eu vou alinhar bem a minha faixa com o meu pano de prato, aqui na parte embaixo, e vou alfinetar, para depois eu colocar a parte vermelha sobre o pano de prato. Amigas, alfinetei aqui, na base do meu pano de prato, o meu barradinho franzido. Lembrando que o meu pano de prato, tá com o avesso, para cima. Agora, eu vou, na parte em cima aqui, colocar o meu barrado vermelho, que vai ser a base do meu pano de prato. Então, eu vou alinhar aqui, tudo muito bem alinhadinho. Aquela sobra, de um centímetro e meio a dois, nós dobramos, abraçando o nosso pano de prato, e colocamos um alfinete. E eu vou alinhando e alfinetando, alinhando e alfinetando, e aqui também, na sobra, eu dobro, abraçando o pano de prato. Eu vou alinhar tudo muito bem, alfinetar, e já mostro pra vocês. Alfinetei aqui toda a extensão, agora eu vou, a máquina, passar uma costura, mais uma costura mais larguinha. Com retrocesso no início e no final, porque nós estamos no avesso. Passei uma costura aqui do lado de trás, uma costura mais larguinha, aí virei para frente. Olha que graça que ficou o nosso barrado. O nosso barrado aqui na parte de trás. Olha que graça que ficou a parte aqui atrás, tudo bem presinho, e aqui a parte da frente. Então, agora nós vamos organizar esses cantinhos. Vamos passar bem, alfinetar. Vamos aqui, puxar tudo para fora e dobrar uma partezinha para dentro. Vamos fazer assim, vamos alfinetar tudo, dobrar essa parte aqui também para dentro e alfinetar. E vamos passar uma costura em toda a volta, deixando os fios mais compridos no início e no final, pra depois nós dar dois nozinhos e embutir. Eu vou medir toda a altura aqui e altura aqui, e vou passar a costura. Amigas, passei uma costura em toda a volta, mais uma costura bem fininha, deixando os fios mais compridos no início e no final, dei dois nozinhos e embuti. Como vou fazer aqui com vocês? Eu já dei dois nozinhos da linha. Nós colocamos uma por dentro da outra, damos a laçada e damos o nozinho. Eu dei dois nozinhos. Muito bem. Agora, nós colocamos a nossa agulha bem no pezinho, onde nós iniciamos ou acabamos a nossa costura, colocamos lá por dentro do nosso pano de prato e do nosso barrado, passamos os fios pela agulha e puxamos lá na frente pra nós cortar. Porque se nós cortarmos aqui, com as lavagens, eles vão desfiar. E se nós fazer retrocesso, o retrocesso marca muito. Então, nós fazendo assim, passando os fios pela agulha, colocando embutido lá dentro, agora, nós puxamos aqui bem na frente, olha, puxamos aqui bem na frente, nós puxamos bem, puxamos bem, e aqui nós cortamos. Porque aí, nossos fiozinhos ficam todos embutidos, e nós não temos pontinha de fio nem aqui do lado de trás, e nem perdido aqui pela frente. Então, em toda a costura que nós fizermos no lado direito, nós fazemos assim. Deixamos os fios mais compridos, damos dois nozinhos e embutimos. Muito bem. Terminei de fazer a base do nosso pano de prato, olha que graça que ficou. A parte de trás, tudo bem costuradinho, e aqui a parte da frente. Agora, nós vamos trabalhar com aquela faixa que nós cortamos de 24 cm de altura, mais larga que nosso pano de prato, 2 cm de cada lado. Vamos virar a nossa faixa para o lado avesso, e vamos passar uma costura aqui na parte em cima, para fechar a nossa faixa. Então, vamos passar uma costura aqui na parte em cima. Amigas, costurei a faixa do lado avesso, virei para o lado direito, e passei. Primeiramente, eu passei abrindo bem a costura, e depois eu passei deixando a costura bem aqui do lado, onde será do lado debaixo da nossa aplicação. Eu também passei dobrando a minha aplicação bem ao meio, no sentido do comprimento, e aqui, neste meio, eu vou fazer um franzido. Eu vou pegar a minha agulha com linha, e vou fazer um franzido, mas um franzido simples, só para a gente poder aplicar ela no nosso pano de prato, porque depois que nós franzimos, ela dá como se fosse uma encolhida de 1 a 2 cm de cada lado. Então, nós temos que franzir primeiro, para depois aplicar no nosso pano de prato. Então, nós fazemos uma linhavo bem largo, e puxamos para franzir. Olha, já ficou franzido. Então, aqui, eu vou passar a linha por trás, vou passar pela frente, e vou arrematar aqui do lado de trás. Só para deixar franzido, porque franzido encolhe a nossa faixa. Eu vou dar duas laçadinhas aqui, e vou arrematar. Depois, nós vamos fazer o acabamento, com um botão, com um laço, com uma flor. O acabamento, vamos fazer depois. Mas, nós temos que franzir antes de nós colocarmos ela no nosso pano de prato. Então, eu já franzi a minha faixa. Eu vou dobrar o meu pano de prato, para eu frisar, para eu marcar bem o meio do meu pano de prato. O meio do meu pano de prato é aqui. Então, eu vou pegar a minha faixa, que eu já tenho o meio dela marcado, e vou prender aqui, com um alfinete. Mas, eu tenho que deixar também, bem na altura, aqui. Bem na altura, aqui, é onde nós vamos costurar. Então, nós alinhamos tudo. Bem alinhadinho, puxamos bem a nossa faixa, e deixamos ela aqui. Aqui, nós podemos colocar um alfinete. Só para prender ela aqui no meio. Agora, eu vou dobrar esta parte aqui da minha faixa, que está sobrando, para dentro. Bem dobradinha. E vou deixar da largura do meu pano de prato. Aqui, eu vou deixar bem da largurinha. Eu vou organizar para deixar bem certinho aqui. E vou alfinetar. E o outro lado também. Bem, eu vou colocar as sobrinhas para dentro. Vou dobrar, ajeitar bem ajeitadinho. E vou deixar também, do tamanho do pano de prato. Vou alfinetar, e já mostro para vocês. Amigas, então, dobrei todas as pontinhas aqui, para dentro, dos dois lados. Coloquei tudo para dentro, para fazer o acabamento. E alfinetei. Esta altura aqui, ficou com 11 centímetros. Então, aqui também, eu marquei 11 centímetros. E aqui, 11 centímetros. E eu vou passar uma costura. Começando aqui, vou passar uma costura bem fininha até aqui. Deixando os fios mais compridos no início e no final. Para depois, eu dar dois nozinhos e embutir. E deste outro lado também. Começo a minha costura, deixo os fios mais compridos. E vou dar depois, dois nozinhos, para embutir. Então, eu vou passar a costura nesses dois cantos. E já mostro para vocês. Vou dar os dois nozinhos nas minhas pontas de linhas, embutir. E já mostro pronto para vocês. Só nós fazermos o acabamento aqui no meio. Costurei os cantos, deixando os fios mais compridos. Dei dois nozinhos e embuti. Aqui também, passei o fio para trás. Lá atrás, eu dei dois nozinhos para embutir. Eu comecei a costura aqui. Aqui também, eu passei os fios lá para trás. Aqui atrás, eu dei dois nozinhos. E eu coloco a minha agulha bem aqui por dentro do meu trabalho. Passo os dois fios na agulha e puxo lá na frente para cortar. Para nós não dar retrocesso e nós não cortar. Porque se nós cortarmos, ele vai desfiar. Então, assim, nós puxamos lá dentro e cortamos como a gente faz nas partezinhas, nos cantinhos lá na frente, ó. Eu puxo aqui bem na frente, aqui ele fica bem embutidinho dentro dos nossos tecidos. E aqui eu corto, para não ficar pontinha do nosso trabalho em lugar nenhum. Olha que graça que ficou, então. Agora, nós vamos fazer o lacinho com esse tecido vermelho que nós cortamos com 10 cm de altura e tendo 20 cm de comprimento. Eu vou, a máquina, vou dobrar ele ao meio, dobrar ao meio no sentido do comprimento. E vou passar uma costura em toda a volta. Uma costura mais larguinha. Passei a costura em toda a volta do meu retângulo. E agora, eu fiz uma aberturinha, cortei com a tesoura, uma aberturinha, para eu virar para o lado direito. Então, vamos virar para o outro lado. Virei para o lado direito, empurrando bem todos os cantinhos. Agora, nós vamos deixar para o lado de trás esta abertura e nós vamos franzir formando um lacinho. E nós vamos pregar aqui, nesta parte do meio, para dar o acabamento. Eu vou colocar a minha agulha com linha aqui na parte de trás, vou fazer uma volta com a linha, dar uma laçada e vou pregar aqui. Para eu pregar aqui, eu vou pôr um botãozinho. Mas, você pode pôr um pedacinho de tecido, umas pérola, como você queira, para prender ele aqui. Então, eu vou pregar com um botão. Vou passar lá atrás para prender. Vou passar na frente novamente e vou prender o botão aqui. Amigas, preguei o lacinho aqui na parte do meio com o botão, firmando bem o botão. Vou passar mais uma vez a minha agulha por dentro do botão. Vou passar mais uma vez lá para o lado de trás. E agora, eu vou firmar esta parte no pano de prato. Vou colocar aqui bem no meio, vou passar lá para trás e vou firmar aqui no pano de prato. Esta partezinha, nós também devemos deixar bem presa no pano de prato. Então, aqui na parte de trás do pano de prato, nós vamos dar uns três pontinhos com laçada. Três pontinhos com laçada para firmar a nossa parte da frente aqui na parte de trás do pano de prato. Para ficar bem firme lá na frente. Aqui eu dei três pontinhos, aí eu passo lá por dentro e corto lá na frente, para não ficar pontinha perdida no nosso trabalho. Olha que graça que ficou aqui na frente. Tudo bem presinho. Olha que graça que ficou este barrado do nosso pano de prato. Aqui nessa parte, eu vou mostrar depois um outro para vocês. Nós podemos pendurar um coraçãozinho, uma flor, aplicar umas florzinhas aqui. No outro, eu vou mostrar para vocês. E olha a graça que ficou o acabamento na parte de trás. Agora, o barrado aqui na frente está pronto. Nós vamos fazer o acabamento lá na parte de cima. Vamos virar para o lado de trás. Esta faixinha mais larga que nosso pano de prato, um centímetro de cada lado e com cinco centímetros de altura, nós vamos colocá-la aqui. Lembrando, lado de trás do pano de prato, lado avesso e a nossa faixa com o direito para baixo. Esta sobrinha, nós vamos dobrar abraçando o pano de louça. E vamos colocar um alfinete. E nós vamos alinhando e alfinetando. Alinhei bem a nossa faixa com o pano de prato. Dobrei as bordinhas abraçando o pano de prato. E agora, eu vou passar uma costura, mais uma costura mais larguinha. Com retrocesso no início e no final, porque nós estamos no avesso. Amigas, passei uma costura aqui do lado de trás, uma costura mais larguinha. Virei a minha barrinha para o lado da frente, mas deixando aqui do lado de trás, uma bordinha como se fosse um viés. E aqui na frente, eu também passei uma parte para dentro. E aqui nesses cantinhos, nós vamos puxar tudo para fora, dobrar para dentro. Porque nesta partezinha, nós não vamos costurar. Nós vamos costurar aqui, deixando os fios mais compridos, para depois nós dar dois nozinhos e embutir. E vamos passar uma costura bem fininha aqui na parte em cima. Eu vou passar essa costura e já mostro para vocês a barrinha aqui em cima também pronta. Passei a costura aqui na parte de cima, uma costura bem fininha. Deixei os fios mais compridos e embuti. Ficou assim a parte de cima e assim ficou a parte embaixo do nosso pano de prato. Olha que graça que ficou, que dengo que ficou este pano de prato. Então, este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.